A Blitz aconteceu na rua 67, no Jardim América. O local é conhecido justamente porque quando chove muito, alaga e vira um risco para muita gente. Homens da Defesa Civil conversaram com quem passava pelo local sobre os riscos nesse período de chuvas. Nós estamos aqui pedindo para os motociclistas, nesse tempo que já chegou do período de chuva, não se aventurar, principalmente nessas baixadas, onde a enxurrada é bem mais intensa. Então a gente pede, está aqui trazendo um alerta, para que os motociclistas, até mesmo os que estão de carro, quando não ver o meio fio, aguardar, esperar a enxurrada baixar, o fluxo, a intensidade, a força da água diminuir e continuar a viagem. Nessa Blitz, o principal foco são os motociclistas, que naturalmente se tornam as prováveis vítimas, principalmente quando está chovendo muito. Eles acabam acreditando que com o volume de água e a moto, que é um veículo um pouco mais versátil e fácil de transportar, eles conseguem passar nesses volumes de água. Mas, na verdade, é aí que o risco acontece. E, infelizmente, os acidentes, muitas vezes, envolvendo mortes. Essa confiança é que a gente está orientando aqui, eles não terem. Porque não sabem, devido ao volume de água que está ali na rua, na avenida, eles não sabem se tem ali um bueiro aberto, uma boca de lobo, uma pedra maior, e pode cair e causar um transtorno, principalmente para a vida, que é o que a gente mais preocupa. Toda vez que chove muito em Goiânia, vários pontos se tornam de risco, não somente para os motociclistas. Em janeiro do ano passado, o motociclista, o Arley de Melo, morreu durante uma forte chuva. Ele passava aqui na rua C-107, quando foi arrastado pela enxurrada. O jovem, de 22 anos, teve o corpo encontrado somente no dia seguinte, a cerca de 4 quilômetros do local onde ele havia caído. Uma mulher que passava pelo local gravou o momento exato em que o Arley é derrubado e arrastado pela força da água. Ah, meu Deus, meu Deus, ele vai cair na ponte! Ai, mentira! Ai, ele vai cair! O Arley era funcionário terceirizado da Saneago e estava de férias quando o acidente aconteceu. Depois disso, a Prefeitura de Goiânia já fez várias intervenções em boa parte da rua C-107, que fica ao lado do córrego Cascavel, para evitar outros acidentes. Para quem foi parado na Blitz, a orientação é bastante válida. E essa orientação serve para todos os motoqueiros que não se devem aventurar numa baixada que a água está transbordando. Nada vale a vida, né? Nada vale a vida, mano!